É o banco do Flamengo, Roger Flores, até aqui passamos os 16 minutos, o Flamengo com um pouco mais de domínio da partida. Olha o Gabriel, chega o Flamengo, cruzamento, Marcelo Moreno, na divisita com o Diogo Silva. Chegou um pouquinho atrasado o Marcelo Moreno, veja aí mais uma vez. O Diogo Silva toca nessa bola e por último o Marcelo Moreno. Acaba fazendo o desvio, apenas tiro de meta, chegou com perigo mais uma vez pelo lado direito da equipe do Flamengo. A frente dele o Ney, na marcação, o Gabriel levantou a cabeça, busca espaço já dentro da área, fez o corte na perna esquerda, chute cruzado. Não apareceu, Marcelo Moreno não acreditou nessa bola. Aí o Ender foi pro chão, valorizou, queria a volta. Buscando o Carlos Eduardo, domina. Olha o Paulinho, tá de frente, Marcelo Moreno tá perto pelo lado esquerdo, a bola é pra ele. Marcelo Moreno pode bater na perna esquerda, Diogo Silva. Olha o rebote ainda pro Marcelo Moreno. Rolou mais atrás, quem aparece, bola na dividida pro Elias. De primeira pro Gabriel, conseguiu fazer o toque. Chega o Flamengo, olha a movimentação do Elias na cara do gol, Diogo Silva. Vai o Elias, tocou pra mim, ali gol. Gol! 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 Valinho! Aí do Leomona, leva a jogada pelo meio. Coloca a velocidade, quem aparece? Olha a chance do Val! Tava livre, mas pegou mal. Essa bola que saiu à direita do Diogo Silva. Marcelo Moreno ficou na pronta, tava perto pelo lado esquerdo. Mas o Val também tava com o gol todo aberto. E olha aqui com o Marcelo Moreno, que disputou e venceu o primeiro clássico do Flamengo. Tinha feito quatro gols nas últimas quatro partidas. Hoje passou em branco, mas o importante foi essa vitória pra dar tranquilidade ao Flamengo. Com certeza. Eu acho que essa vitória foi a cara do Flamengo. A gente trabalhou muito bem pra gente não tomar gol no segundo tempo. Vinha acontecendo, a gente relaxava um pouco no segundo tempo. Tentou a gente colocar um ritmo melhor no segundo tempo e, graças a Deus, um resultado positivo pra gente. Finalzinho agora, você caiu ali, sentiu a perna direita, preocupa, não? Não, quebra. Senti um pouco, mas deu pra terminar o jogo. Aí, Marcelo Moreno, jura a segunda vitória do Flamengo no Campeonato Flamengo.